Que esquerda é essa que quer que eu disfarce? Me importo a tal linguagem exclusiva Se quando eu falo da luta de classes Sempre me dão respostas evasivas São coletivos sem organização Que só se importam com as minorias Desprezam o grosso da população Querendo se incluir na burguesia Se me cancelam é porque eu sou marxista Luta de classes, quem deixou pra trás Fomenta o sistema capitalista A divisão que essa esquerda nos traz Sei que no campo há jagunço sem lei Que matam indígenas das nossas matas Brancos sem terra eles matam também Só que daí chamam de psicopatas Dizem que nós é que os índios matamos Quando vestimos uma fantasia No carnaval do cacique de ramos Livrando a cara da burguesia Se me cancelam Se me cancelam é porque eu sou marxista Luta de classes, quem deixou pra trás Fomenta o sistema capitalista Fomenta o sistema capitalista A divisão que essa esquerda nos traz Fomenta o sistema capitalista A divisão que essa esquerda nos traz Viva a diversidade